Onde é? Música Salve o Vila Nova, Vila Milão Salve o Vila Nova, não pode parar Eu vim na Vila Milão O meu estandarte Modéstia, tá? A Marca se conhece a tradição Do galo forte Sou Goiás e esporte Eu sou Goiás e sou Goiás Eu sou Goiás e sou Goiás Salve o Vila Nova, Vila Milão Nosso clube é a nossa glória A nossa carbovela, a nossa bandeira É para nós amarmos Salve o Vila Nova, o Vila Nova não pode parar. Minha vila famosa tem que triunfar sua torcida. Salve o Vila Nova. Salve o Vila Nova, o Vila Nova. Eu sou o Vila Nova. Meu cubro negro, eu chego e eu pego e doer. Até perder a voz, eu sou o Vila Nova. Eu sou o Vila Nova, o Vila Nova. A nossa espada, a nossa torcida cresce mais. Verdana, eu sou o Goiás, esporte clube. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás e vou entrar. Até o peito do Goiás, o Vila Nova. O Vila Nova não pode parar. Minha vila quer perder a voz, eu sou o Goiás. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce mais. Eternamente serei Goiás. O nosso clube é a nossa glória. A nossa cara, a nossa gente. Com a nossa história, o amor pela nossa. O Vila Nova. Eu sou o Goiás, esporte clube. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás e vou vibrar. Até o peito. Eu te amo, meu leão. Eu te amo, meu amor. Nas cor, o Vila Nova. Eu sou o Goiás até morrer. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás. Eu cumpri no meu desejo de perceber. Gigante de milhão do mar. Eu sou o Goiás até morrer. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás. O meu estandarte, modéstia, padre. Minha força quente de um dragão. Eu acrético, tenha mania de... Até perder a voz. Eu sou o Goiás. Eu sou o Goiás até morrer. Eu sou o Goiás, eu sou o Goiás. Eu cubro, eu lembro. Eu chego e... A ver nossa torcida cresce mais. Eternamente serei Goiás. O nosso clube é a nossa glória. A nossa cara, a nossa gente. Com a nossa história. É o amor pela nossa bandeira. Vê nosso esquadrão. Rolando a bola pelo chão. Em Rio, Anápolis. Azul e branco que carrega. É mais um gol. Vem, vem, meu. Vem, vem, meu. Meu atlético, meu estandarte. Modéstia, padre. Minha força. Santuário, dourada. Natureza do...